Atendendo ao pedido do amigo palpiteiro, eu vou mostrar alguns vídeos de elementos que o MBL pode censurar. Por exemplo, os novos trapalhões. Esses novos trapalhões, segundo a versão conservadora, seriam uma volta aos verdadeiros ícones muçulmos sacarias. E aqui, sinceramente, não sou conservador, mas eu não gostei mesmo não, mas eu não sou a favor que censurem nem mesmo programas que eu não goste. E outros elementos que podem ser censurados, que passam na TV brasileira. Os Simpsons, que tem, desde homens como o Roman Simpson, que batem nos seus filhos, tentam enforcar seu filho Bart, né? Ele é alcoólatra, um agnóstico convicto, que vai à igreja para agradar a mulher. E, segundo a visão conservadora, é um desastre, né? E, outro desenho da linha de desenhos que pode ser censurado, é Sorrest Park. Sorrest Park. Sorrest Park. É um desenho que passa na TV a cabo. Para quem não está interagindo com o assunto, esse desenho já zoou da igreja católica, da igreja, tentou zoar com o Islã, mas sofreu ameaça de morte, né? Zoou com o xintoísmo, né? É, e é costumeiro que os produtores desse desenho zoem com todas as religiões e com toda a sociedade estadunidense. Inclusive, zoou, inclusive, com o Slash, dizendo que o Slash não existia. E, talvez, até seja de fato, né? Porque o Slash é um cara que não é um excepcional, mas, mas, é, mostrou que é muito importante no Guns N' Roses, por exemplo. E, entre outras coisas que podem ser colocadas. Vamos ver. Guns da Globo. Novelas da Globo, de forma geral. Essas novelas, é, denigrem a imagem da família tradicional, que eles tanto, é, dizem, né? Principalmente a novela das nove. A Força do Querer, que tem uma mulher que se envolve no crime, para ajudar o marido, né? E, vai ensinando como ser bandido, as mulheres ser bandidas, né? E, e, entre outras coisas, né, galera? E, nesse sentido, eu selecionei esses programas para ajudar nessa corrente, né? Dos grandes desafetos do conservadorismo, vamos dizer assim, né? E, para, e, para continuar a corrente, eu indico, é, indico, por exemplo, vou colocar aqui na, na imagem, né? Do, 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 do comentário, né? Junto ao meu perfil. O gerenciador de imagem, né? E, um recado antes de tudo, galera, eu vou continuar o vídeo que eu postei hoje, mas, eu estou fazendo esse vídeo atendendo ao amigo palpiteiro, que é, que é, é, um inscrito do canal. E, o primeiro indicado, é, o doby Marshmello, que, para indicar, alguns, os programas de casa, que o MPL pode censurar, né? Censurar, outro, o Cidadão X E o anonimato racional, que essas são as minhas indicações que espero que algum deles estejam vendo esse vídeo quando eu postar no YouTube amanhã. E uma observação sobre o vídeo que eu acabei de postar, não foi Copérnico que teve que renegar seus estudos, mas foi Galileu Galilei. Pois bem galera, indica aí vocês alguns programas que o MBR deve se preocupar em censurar, né? E falou!